Manda bala, não demoro Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde, que vai te levar pra casa com o chofer Que eu te conduz pra poder ver você dançar Uma serenata que eu compus Tô tipo Austin Powers com o Mojo